Uma bebida que os brasileiros consomem a qualquer hora, com a maior naturalidade, tem uma imagem completamente diferente no Japão. De Tóquio, o correspondente Roberto Kowalik mostra a que ponto chega o valor de um cafezinho por lá. Isso é muito chique no Japão, tomar um cafezinho de preferência brasileiro. Para comprovar a origem, o mapa mostra o estado onde o café foi plantado. E para atrair os consumidores, as cafeterias adotam nomes em português. Café do Centro, Café Doutor. Esta é uma espécie de boutique de café, com 50 das melhores variedades do mundo inteiro. Entre elas, café brasileiro, por favor. Um dos melhores é o café do Cerrado, que é torrado na hora a precisos 245 graus por exatos 230 segundos. Ideal para manter o aroma adocicado e suave. O saquinho com 100 gramas é vendido pelo equivalente a 14 reais, ou seja, o quilo sairia por 140 reais. O consumo de café na Ásia não para de crescer. Na Índia, dobrou nos últimos 10 anos. Uma das explicações é que milhões de pessoas estão deixando a pobreza e passam a ter dinheiro para experimentar novos sabores. Com isso, o café chegou ao maior valor em 35 anos. Só no ano passado, dobrou de preço. Aqui em Tóquio, já há cafeterias vendendo uma xícara pelo equivalente a 12 reais. Aquele cafezinho para ajudar na digestão já está custando quase o preço do almoço. Para preparar um café tão caro, é preciso fazer curso que pode demorar um ano. Esses profissionais ganharam o nome de baristas. E existem até campeonatos para escolher os melhores. O resultado, uma obra de arte dentro de uma xícara. Cara, mas perfeita.